Olá pessoal, tudo bem? Fábio Meira falando aqui hoje com vocês. Bom dia a todos, que maravilha a semana começando, muitas criações previstas essa semana aí, como pode melhorar tudo isso. E falando em criações e também respondendo a um pedido da última live que a gente fez, algumas perguntas não foram abordadas durante a live, as pessoas estão postando perguntas depois. Talvez, falar um pouquinho hoje sobre controle, que foi algo colocado lá. E é interessante a gente ver como a Axis traz para a gente algumas definições que são, como dizer assim, não muito definições, mas energias. Então assim, quando a gente vê uma palavra, ou a gente revê algumas palavras daquilo que usamos no dia a dia, ou aquelas a partir das quais funcionamos e nem sequer nos damos conta, às vezes a gente está muito aplicando, são as definições dessa realidade, quando você percebe a energia que está por trás disso ali, você pode perceber um potencial muito mais grandioso. E para que a gente tenha um pouco mais de clareza, eu vou convidar vocês a dar uma olhadinha na energia do controle, que nessa realidade o controle está muito ligado ao poder, você exercer controle sobre as coisas, sobre as pessoas, para que tudo aconteça da maneira que você quer, como você quer, e sabe, está em cima, controlando tudo. Percebe quanta energia você gasta exercendo essa forma de controle para ter poder. Quando o convite do controle que a Axis traz, e estava lendo ontem, novamente no livro do dinheiro, que encerramos a chamada, fala sobre ser o controle. Quando você se permite ser o controle, é você realmente soltar, e saber que está tudo resolvido já. Esse é o controle. Agora, percebe a diferença da definição de você estar em cima controlando para que aconteça, e de você estar conectado ao seu pedido, soltar, e deixar que ele venha, da maneira que ele vier, e permitir que o universo te surpreenda. Qual parece mais leve? Qual parece ser mais o convite a partir do qual você pode criar? E se, na verdade, em vez de ficar controlando, sabe, os detalhes de como as coisas acontecem, você realmente soltar, e permitir que o universo entregue para você, e lógico, não quer dizer que você não tenha que fazer nada, mas sim estar conectada com a energia daquilo que se requer, para que aquilo que você pediu venha até você. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício rapidinho agora? Se você fosse pedir alguma coisa que viesse para você essa semana, ou hoje, tem algo aí que você escolhe? Vamos perceber a energia de algum dos seus pedidos aí para hoje. Eu tenho o meu já. Agora vamos nos conectar com com a energia do que esse pedido é sendo entregue para você, sem definir como ele vai vir, sem definir que ele tem que vir a partir de canais A, B, C ou D, como a gente definiria, mas sim simplesmente perceba-se recebendo isso. Seja dinheiro, seja algo que você está esperando resolver há um tempo, seja uma criação, seja um relacionamento, enfim, percebe a energia disso. como é? Agora, se esteja conectado com essa energia, receba ela, receba cada vez mais. e perceba-se recebendo. E a partir de agora, até que isso venha para você, eu vou convidar você a soltar a maneira como isso deve vir e simplesmente a cada dia ou a cada vez que você se ver tentando controlar, você pergunta, ok, o que se requer de mim aqui para que isso venha até mim agora com facilidade? E se esse for o convite para você viver a partir da energia e não do controle, dos detalhes, sabe, de ver certinho se tudo vai acontecer, o quanto, na verdade, a gente querer controlar tudo é uma exclusão dos presentes que o universo pode estar nos trazendo. Está disposto a receber esses presentes essa semana? Sem definição, sem ficar em cima, sem ter que, o tempo todo, sabe, dizer que é assim que tem que ser, mas simplesmente se permitir receber e que surpresas incríveis teremos agora. Um beijo grande a todos. Gente, deixem um comentário aqui se você não quiser expor seu pedido, coloque seu pedido, diga como as surpresas que você vai ter ao longo dos próximos dias. Vamos lá, vamos interagir um pouco aqui, vamos movimentar essa energia que pode ser muito bacana e uma delícia. E deixe suas perguntas também. Um beijo grande para vocês. E deixe suas perguntas.